Me dá um tempo pra pensar Tenho o clico e a coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me ousar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me ousar Meu parceiro Henrique Teclas Meu parceiro Bismarck Cardoso Parque Dansova aqui em Nordeste É show papá É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas o que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Bota na pegada do raquete É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Puxa meu Henrique Em nome de Chácara Cardoso Do parceiro Guto CK Capiçaria Henrique Teclas O homem é moral O puxa do país Em nome de Chá Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar Marquei sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pã polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pã polícia Em nome de Chacra Cardoso, meu parceiro Guto É show papai, CK Capissaria Tamo junto e mistura Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar Marquei sete horas, já são mais de onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Henrique Teclas e Serra com o Swing ao vivo Show papai Vem com o Swing Eu só saio do bar com você ou com o Swing ao balão Eu só saio do bar com você ou com o Swing ao vivo Eu só saio do bar com você ou com o Swing aolaxo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Disse de saudade, disse de carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor Isso é repertório novo Respeita meu suíço Show papai Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Disse de saudade, disse de carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Exatamente No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou da sua cama Exatamente A gente faz amor Exatamente Você tem meu WhatsApp quando der vontade Disse de saudade, disse de carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Exatamente No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor Meu parceiro Pris Marcos Cartoso Paz na sua aqui nordestina Show Perias Muridim Meu parceiro Mano Sopra Assim no Baredão Isso é Rick Teclas Respeita meu swing Show papai Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Nem atende, nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai votar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bichinho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bichinho que faz sofrer É amor de rapariga Bota na pegada do vaqueiro Respeita meu swing Show papai Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Nem atende, nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai votar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bichinho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bichinho que faz sofrer É amor de rapariga Bota na pegada do vaqueiro Rapa swing Tem que respeitar Meu parceiro Henrique Teclas Equipe do Scumelão Chama na bota Show papai E encerra o swing ao vivo Meu parceiro Henrique Teclas Vem com o swing Meu parceiro Bisbar Cardoso E tá tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra E tá tudo bem, que pena que você está indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com essa nossa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Me peço, então volta Me peço, então volta Puxa meu Henrique Em nome de Barra da Fata É show, papai E encerra o swing ao vivo Repertório novo Respeita meu swing Porta na pegada do vaqueiro Repertório novo Respeita meu swing Show, papai Achava que bebia bem É, mas tava errado Sem envolver com a mulher Que bebe drobado Não aguentei o embalo Era não tiro o copo na mão Cachaça é num cargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E encerra o swing E encerra o swing Bota na pegada do vaqueiro A bebida solidão Você tem tua tradição Respeita meu swing, show papai A chava que bebia bem, é mas tava errado Sem volver com a mulher, que bebe drobado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é num gargalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser, a lavada vai ser feio Oê, ó a cachaça, fez assim de peço E aí, qual vai ser, a lavada vai ser feio Oê, a cachaça, fez assim de peço Vai ter sido atopyção Amor é o letrão, satisfeito em seu molado Faz viver na solidão, você tem tua atopyção Amor é o letrão, satisfeito em seu molado Faz viver na solidão, você tem tua atopyção Bota na pegada do vaquete, pego doido Chama na porta meu vaquete Bota na pegada do vaquete Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu só falei, já era mozão, meu chego já Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu só falei, já era mozão, meu chego já Não vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada e de toma toma Se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra modagem, hoje eu tô pra modagem Hoje eu tô pra modagem, hoje eu tô pra modagem Bota na pegada do vaquete, nego dois Equipos com melão, meu parceiro dão e meu parceiro é dito Show papai Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu só falei, já era mozão, meu chego já Eu tava em casa de boa assistindo a Netflix Aí minha namorada ligou e fez convite Aí minha namorada ligou e fez convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu só falei, já era mozão, meu chego já Não vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada e de toma toma E se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra modagem, hoje eu tô pra modagem Chama no piseiro do vaqueiro Vai, não É em nome de Chácara Cardoso Tamo junto e misturado Show papai Isso é Rafa Swing Alveio Apaixonando os corações Vem com o Swing Show papai A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É em nome de Chácara Cardoso Badafato, badafato, badafato Show papai A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante Tem muito casal Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Isso é a voz swing ao vivo Show papai Bota na pegada do vaqueiro Nego doido Chama na porta Equipos com belão Show papai E hoje é sexta-feira Dia de torrar salada Da bicudinha, rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a abelha com mel Manda foto pra espelada Com três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torrar salada Da bicudinha, rapariga Fuma cigarra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga a abelha com mel Manda foto pra espelada Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sentou Tu vai sentar mais outra vez Bota na pegada do vaqueiro, nego doido Chama na bota, show papai, respeita meu swing E hoje é sexta-feira, dia de torra salada Davi, Cudim, rapariga, fumar cigarro ao contrário Que se a muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra espelada com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Davi, Cudim, rapariga, fumar cigarro ao contrário Que se a muda é muda mesmo, mastiga a abelha com mel Manda foto pra espelada com três no motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar E sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, tu vai sentar mais outra vez Bota na pegada do vaqueiro Em nome de Chacra, Cardoso, parceiro Guto CK, capiçaria, equipos com melão É show, papai, bota na pegada do vaqueiro Bota na pegada do vaqueiro Meu parceiro Henrique Tecla, homem moral Show, papai Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Cinco da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Bota na pegada do vaqueiro A pessoa tem que respeitar Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai, me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Cinco da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado Me desculpe, eu só lamento Bota na pegada do vaqueiro Equipos com Belão, meu parceiro Dan E meu parceiro Edi, é show papai Henrique Teclas, o meu oral Isso é rapaz suim, repertório novo, respeita meu suim Quando eu passo de rai-lux as novinhas gostam E só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Andam na minha rai-lux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Botam na pegada do vaqueiro E serra com swing ao vivo Quando eu passo de rai-lux as novinhas gostam E só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do swing E elas piram na pegada do patrão Andam na minha rai-lux só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Chamando o piseiro do vaqueiro Respeita meu swing Show papai Botar na pegada do vaqueiro Meu parceiro Henrique Teclas Vamos amorar Olha o piseiro Olha o piseiro do swing Vem com o swing É show papai Bota na pegada do vaqueiro Meu Henrique Me chama Me chama Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é só dança não É fogo e não É uma dança que eu vilha no sertão Para as novinhas segurando o rabetão Para as novinhas segurando o rabetão Vai Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no paredão Eu disse Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no paredão Olha o piseiro Olha o piseiro do vaqueiro Meu parceiro Bismarck Cardoso Piseiro Raiz Equipe chama na bota Show papai Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é só dança não É fogo e não É uma dança que eu vilha no sertão Para as novinhas segurando o rabetão Para as novinhas segurando o rabetão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Com a mão no paredão Eu disse Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Eu disse bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Eu disse bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão, com a mão no paredão Olha o piseiro, olha o piseiro do raquete, vem com o swing, é show papai Ele não fica de mim, eu profite nisso Meu parceiro André Tiala É show papai Repertório novo, respeita meu swing Show papai, bota na pegada do rock Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai E esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar Bota na pegada do rock Ele dá um ditado que eu já ouvi falar Ele dá um ditado que eu já ouvi falar Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E esse é um ditado que eu já ouvi falar O pau que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E esse é um ditado que eu já ouvi falar E esse é um ditado que eu já ouvi falar